Oiê, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia das mães e ninguém melhor que a minha mãezinha pra vir gravar um vídeo comigo. Dá oi. Oiê, tudo bem? E nós vamos responder hoje a tag mãe e filha. Então, vamos começar. Como eu era quando criança? Muito boa, boa criança. Não chorava, não dava trabalho, parecia boneca. Minha mãe fala até hoje que eu criei uma boneca. O que você acha dos meus vídeos? Rio muito, muito engraçado. Fale uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era menor. É, engraçada, mas um pouco chata. Morava no segundo andar de um prédio, não tinha elevador. E ela brincava com as amiguinhas e dizia assim, mãe, desce a bici. Lá ia eu com a bicicleta da Guita no térreo. Quanto aquela lá do telefone? Cinco minutinhos, sobe a bici lá e aí eu peguei a bici de novo. E tinha um rapaz que ele gostou da minha voz, ligou por engano na minha casa. Só que ele ligava todos os dias e eu estava cansada. Eu falei, Guita, não quero mais atender a ligação desse rapaz, por favor não me chame. Ela avisada, também gostou da voz do rapaz. Ele ligava, ela dizia assim, eu dizia assim, para que eu não estou, eu não estou. Espera só um minutinho que eu vou chamar a mãe para você, tá? É, eu fazia isso com o meu pai também. Eu falava, peraí que eu, meu pai falava assim, não, fala que eu não estou, peraí que eu vou chamar. Eu não mentia. Você aprendeu alguma coisa sobre maquiagem e beleza comigo? Aprendi bastante, bastante coisas. Obrigada. Diga um hábito estranho meu. Um hábito estranho seu é o toque. Ela sai de casa, ela fecha a porta, ela volta uma vez. Certifica se a porta está fechada. Está fechada, ela volta de novo e por aí vai, sabe? Se você não tiver pressa, ela volta umas 10 vezes para ver se a porta está realmente fechada. É, tem esse toque. Se eu tivesse que mudar, se você tivesse que mudar meu nome, qual seria? Uh, nunca pensei nisso, eu gosto de Gita. Mas se não fosse Gita, como que eu ia chamar? Acho que estrela, cristal, alguma coisa assim. Vocês estão vendo que não é só nome bonita, só nome estranho. Estrela e cristal. Sei lá, nunca pensei em mudar seu nome, você ter outro nome. Quando nós saímos para comer, o que eu sempre peço? Frango grelhado e salada de quinoa. Ela ama. Diga uma coisa que você gostaria que eu fizesse. Que você pagasse minha passagem para Portugal. Que delícia. Nossa, que presente. Mó presente. O que eu faço que mais te incomoda? Pedir desculpa. Ela não faz nada de errado. Ela não fala nada de errado. Mas ela fica assim, me desculpa. Você me perdoa. Você me desculpa. Eu tenho vontade de bater em você. Quando é por telefone, eu tenho vontade de desligar o telefone. Já te pedi mil vezes. Diga uma coisa pela qual eu sou obcecada. Doce de leite. Só que da Argentina, tá bom? Doce de leite argentino. Pode me presentear. Da Vanna, ela ama. Ó, meu aniversário está chegando. Se vocês quiserem dar doce de leite argentino, sei lá. Só ir na loja da Vanna, né? Só ir na loja da Vanna. O la salamandra também é muito gostoso. É isso, gente. Então, as duas perguntas. Gostou? Gostei muito. Que bom. Então, dê um beijo na mãe de vocês no dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. E um beijo no coração de vocês. E não se esqueça de curtir e se inscrever, ok? É mesmo. O que você está fazendo agora? Não está fazendo nada. Está assistindo meu vídeo? Se inscreve no meu canal. Você também é inscrita. Eu sou inscrita. Minha mãe é inscrita. Então tá. Um hiper beijo no coração de vocês. E não se esqueça. Fala comigo. Não se esqueça. Até os próximos episódios. Tchau. Tchau. Tchau.